E aí, vamos lá? Vai modificar a luz dessa noite Se eu olhar pro sol é pra cegar o juízo Também não tem como fechar o olho pra você Freio a madrugada É só um pouco disso tudo que eu preciso Se eu olho pro sol é pra cegar o juízo Enquanto o gelo derrete, a água tá subindo O chão sacudindo A gente tem juízo, mas não usa Não usa, não usa A gente tem juízo, mas não usa Não tem como evitar Nem pra onde correr Não pode recuar Ou entrar no clima Quando ela chegar Vai te convencer Que é melhor ficar aqui Essa noite Se eu olhar pro sol é pra cegar o juízo Também não tem como fechar o olho pra você Freio a madrugada É só um pouco disso tudo que eu preciso É só um pouco disso tudo que eu preciso Se eu olho pro sol é pra cegar o juízo Enquanto o gelo derrete, a água tá subindo O chão sacudindo A gente tem juízo, mas não usa A gente tem juízo, mas não usa Fica no mínimo No máximo uma noite A gente tem juízo, mas não usa Fica no mínimo No máximo uma noite A gente tem juízo, mas não usa